Oi gente, finalmente eu criei vergonha na cara e vim gravar um dos vídeos mais pedidos por vocês que é falando sobre os meus pincéis. Bom gente, eu não tenho um kit só de pincéis, só de uma marca, sabe? Eu uso várias marcas e eu meio que reuni os melhores pincéis de cada marca e fiz o meu kit próprio, sabe? O kit com os pincéis que eu mais uso e com os pincéis que eu mais gosto. Então por isso que eu não falo muito pincéis, mas se vocês quiserem eu posso começar a deixar nas descrições dos vídeos os pincéis que eu uso. Mas eu decidi fazer esse vídeo falando só sobre pincéis e também dando dicas de quais pincéis vocês precisam e de quais vocês não precisam. Eu como sou maquiadora, eu tenho muitos pincéis, claro, de cada categoria. Porque eu sou maquiadora, né gente? Eu tenho que ter vários pincéis. Mas vocês podem comprar só um de cada desses que eu vou mostrar que tá ótimo. Então é isso gente, vamos começar logo a falar sobre o que interessa, né? Bom, eu vou começar a falar sobre os de pele primeiro. Com relação a pincéis de base, eu gosto muito desses pincéis Kabuki, tá? Variados, pode ser de topo reto, pode ser assim, ele meio com topo chanfrado, não interessa. O que eu gosto mesmo é que ele seja Kabuki, assim, sabe? Pra base. Vocês sabem que ultimamente eu tenho usado mais a esponjinha, mas depois eu vou comentar sobre ela, tá? Por causa da parte. Mas gente, eu só uso pincel Kabuki em clientes, tá? Eu acho que ele deixa um efeito muito bom na pele profissional e dá aquele acabamento assim, sabe? De pele polida também. E além da cobertura que ele dá, que dá uma cobertura ótima, excelente na pele. Eu tenho ele de quatro marcas, digamos assim. Eu tenho ele da Maria Margarida, que eu gosto muito dos pincéis da Maria Margarida. Acho que é uma das melhores marcas nacionais. Eu tenho ele também do kitzinho da Lu Ferraz, que eu tenho um kit da Lu Ferraz de 12 pincéis. Eu tenho esse outro, que também é da Lu Ferraz, só que é do kit Amarilis, que eu comprei separado, só esse pincel. E eu tenho esse aqui, que na verdade veio um kit de quatro pincéis, Xing Ling, lá da China, que eu comprei no AliExpress. Gente, acho que eu paguei uns 20 reais na época, mas faz tanto tempo, acho que tem mais de dois anos que eu comprei. Então eu nem tenho mais o link. Mas sério, tem dois anos que eu comprei esses pincéis e eles são muito bons. Gente, ó, eles são muito macios, muito densos. Sério, 20 reais por quatro pincéis, que tá durando mais de dois anos. Então, ó, muito obrigada, chineses. Pra pó, eu gosto muito desses pincéis grandões mesmo. Normal, toda marca tem esses pincéis grandes de pó, gente. Não precisa comprar aqueles pincéis muito caros, gente, porque pincel pra pó não tem erro. Ele só precisa ser grande e fofão, assim. Eu tenho esses dois aqui. Esse aqui é do kit da Lu Ferraz. E esse aqui é de um kit réplica da MAC, que eu comprei. Também tem uns dois anos que eu comprei. Eu não tenho mais o link. Mas eu creio que foi 50 reais, 12 pincéis. Gente, pincéis de muita boa qualidade. Juro pra vocês. Tem dois anos. Não solta cerda. Eles estão intactos. Acho que até, ó, até a marcação ainda tá ainda, ó. Menina, pensa no investimento bem feito. Então o que eu quero dizer é que vocês não precisam comprar pincéis caros, sabe? Porque tem pincéis no mercado que fazem a mesma coisa e que são de qualidade excelente também. E que duram muito. Então, você vê na maquiagem. Eu faço com pincéis réplica. E a maquiagem é uma maquiagem boa, né? Eu acho. Mas, enfim. Outro pincel que eu também gosto de aplicar pó aqui embaixo, assim, que tá até comido pelo povo, é esse aqui da Intense. Ele vem no kitzinho da Intense com quatro pincéis. Mas eu gosto de usar ele porque ele é bem pequenininho e dá pra selar bem aqui. Mas é claro que você não precisa ter, né? Com relação a contorno de pele, eu gosto de usar esses dois tipos de pincéis. Mas, principalmente, esse aqui que vocês sabem que eu só tenho usado esse aqui. Esse pincel é do kit Pausa para Feministas, para Maria Margarida. E eu só tenho esse pincel do kit, tá, gente? Eu não comprei o kit inteiro. Acho que é um pincel excelente. Ele é pequenininho. Ele é como se fosse um pincel de pó, mas pequenininho. E ele faz o contorno... Vocês viram como ele faz o contorno, né? Porque eu usei ele em todas as vezes. Eu amo muito ele. Mas eu também uso muito esses chanfradinhos aqui. Esse chanfrado menor, que vem naquele kit da MAC Réplica que eu tenho. Ele também é muito bom porque ele tem um corte chanfrado. E ele é pequenininho e dá pra fazer o contorno também direitinho. Com relação a blush, eu tenho dois pincéis. Que é um que é da kit da Lu Ferraz. Que é como se fosse um de pó menorzinho. E esse aqui que é da Sigma. Que veio na minha paleta Paris da Sigma. Eu só tenho dois pincéis da Sigma de verdade. Que é esse aqui e um de olhos. Que vieram numa paleta que eu comprei, né? E, gente... Toda marca hoje em dia tem pincel desse estilo aqui. Que é ele chanfradinho assim pra blush. Não precisa comprar da Sigma, não. Porque acho que a Macrylan tem. A Vult tem. A Maria Margarida tem. A Beauty Box também tem. Então, gente... A gente tem muitas opções no mercado nacional. E eu acho que a gente não precisa comprar da Sigma, de verdade. Mas como eu comprei a paleta, eu tenho. E eu uso. E eu uso, né? Porque eu não vou comprar outro porque eu já comprei, né? A paleta que veio. Tá. Continuando. Com relação ao iluminador, eu gosto de usar esse aqui da Macrylan. Que vem nesse formatinho aqui pequenininho. Eu não sei o nome dele, tá, gente? Mas se vocês forem num lugar que vende Macrylan, vocês vão achar ele fácil. Eles têm não só nesse dourado aqui. Eles têm de várias outras linhas que também tem esse estilo aqui. E eu gosto muito. E pra mim cumpre direitinho o papel de iluminar. Pra mim, não tem o que falar. Pincel muito bom, de qualidade excelente. E é isso aí. E baratinho, né? Que é o que interessa. Eu vou mostrar esses dois pincelzinhos aqui que eu uso pra fazer contorno. E também pra aplicar corretivo, que eu nunca aplico, né? Mas digamos que eu uso pra aplicar corretivo, que é a função dele. Mas eu gosto muito desse aqui. Ele é da Maria Margarida. É o E12. Olha. Eu achei a referência desse. Ele é bem grandão, sabe? Ele dá pra fazer bem direitinho o contorno. Aplicar o contorno cremoso. E eu tenho esse aqui que vem no kit da Luferraz também. Mas olha a comparação. Esse aqui é bem maior. Então eu uso bem mais esse aqui. Porque esse aqui logo acumula produto e não dá mais pra usar, sabe? Fica cheio de produto. Então eu prefiro esse aqui da Maria Margarida. E claro que se você não faz contorno no rosto, ou você não aplica corretivo com ele, você não vai precisar de um pincel específico pra isso, tá gente? Agora eu vou passar pros pincéis de olhos. Pincel de esfumar. Eu tenho vários pincéis de esfumar, porque como eu disse, eu sou maquiadora. Mas também como eu faço muita maquiagem, eu gosto de ter vários tipos de pincéis de esfumar. Bom, eu tenho... Vou mostrar pra vocês esses quatro que são os que eu mais utilizo. Esses grandões, um é da Candice Berenice, que eu gosto muito. E esse aqui é um réplica da Sigma, que eu comprei no Ebay. Ou no AliExpress. Foi nos dois, gente, tá? Também não tenho mais o link, que faz tanto tempo que eu comprei que eu não sei. Mas os dois, eu gosto muito dos dois. Os dois são muito macios. Os dois esfumam super bem. São de qualidade muito boa. Esse aqui, gente, que é réplica... Meu Deus, gente. É sério. Eu fico encabalada com essas réplicas, porque elas são muito... Porque são de qualidade muito boa. Pelo menos as que eu comprei, né? Eu dei a sorte de ter comprado réplicas de qualidade boa. Mas enfim, gente. Eu gosto de usar esses dois pincéis, principalmente pra esfumar a sombra no côncavo, tá? Principalmente pra deixar bem esfumadão, pra não deixar nenhuma marcação, né? Que é o que eu gosto. Então, esses dois grandões aqui. Com relação aos dois menores, que são os mais precisos, né? Eu tenho esse aqui, que é da Maria Margarida. Eu comprei um kitzinho da Maria Margarida de pincéis pra olhos, tá? É específico. Eu não sei o nome do kit, mas é o kit de pincéis pra olhos. E eu gosto muito desse pincel aqui deles, pra esfumar. E eu também amo esse aqui, que vem no meu kit da MAC. É o réplica da MAC. Eu uso muito os dois. Os dois são bem parecidos, de tamanhos bem parecidos. E eu uso esse pincel menorzinho de esfumar, pra poder fazer aquele esfumado mais preciso, sabe? Não aquele esfumadão igual eu uso o outro. Aquele esfumado mais preciso aqui no cantinho interno, no cantinho externo, desculpa. E bem no côncavo mesmo, sabe? Ainda nessa fase de pincéis de esfumar, eu separei esses dois menorzinhos aqui, que eu também uso muito. Esse pretinho aqui é da MACRILAN. Tá escrito pincel pra esfumar, já tá tudo cagado, já que eu usei ele muito. Mas eu gosto de usar esse pincel, pra principalmente aplicar o preto aqui no cantinho externo, porque ele é bem preciso, e ele não faz muita sujeira, sabe? Ele faz, coloca direitinho no lugar que eu quero colocar. Então eu gosto muito desse. Esse aqui, ele é bem menorzinho, tá vendo? Ele é menor do que o da MACRILAN. E ele é do kit da Lu Ferraz também, do kit de outros pincéis. E eu gosto de usar ele pra fazer contorno de nariz, gente. É a única coisa que eu uso ele, pra fazer contorno de nariz. Pincéis de sombra mesmo, de pálpebra, eu separei esses três aqui. Esse aqui é do kit da Maria Margarida, que eu falei de olhos. Esse aqui é o da Sigma, que veio na minha paletinha também, junto com aquele outro de blush. E esse aqui é o do kit réplica da MAC. Gente, pincel de aplicar sombra também não tem erro, tá? Ele só tem que ser assim, nesse formatinho, menorzinho, e tem que ser denso, tá? Eu prefiro que ele seja denso, que ele seja mais durinho do que aquele pincel muito mole, porque aquele pincel muito mole não aplica direito a sombra, sabe? A sombra não fica tão pigmentada quanto aplicada com esses aqui. Com relação a delineador, eu gosto de fazer meu delineador com pincéis chanfrados. Eu tenho vários pincéis chanfrados, né? Porque também eu sou maquiadora, e porque eu também faço muita maquiagem. E eu não gosto, gente. Tem uma coisa que eu odeio, é ficar limpando pincel chanfrado de delineado, que dá muito trabalho pra limpar. Então eu tenho vários pra evitar eu ter que ficar limpando todo dia, né? Mas enfim, eu separei esses quatro aqui que eu uso. Esse aqui é o que eu faço minha sobrancelha, que é um pincel de unha que eu comprei tanto tempo, que é da Marco Boni, que tá toda acabada, tá vendo? Tanto tempo que eu uso ele. Gente, não é, ah, esse pincel é ótimo, ideal pra essa sobrancelha. Eu só escolhi um pincel chanfrado pra fazer minha sobrancelha, e pronto. Vai ser esse aqui, prazer da minha vida. Bom, os outros que eu tenho aqui é da Macrylan. Eu gosto muito dos pincéis da Macrylan pra delinear também, eu tenho vários. Esses dois aqui são da Macrylan, esse aqui é da linha Black, esse aqui é da linha Eco. E todos os dois são ótimos, cumprem bem a função de delineado, são fininhos, são pequenos, do jeito que eu gosto. Então, ótimos. E o outro que eu tenho é da Maria Margarida também, que é do mesmo estilo, e que vem daquele kitzinho de pincéis que eu comprei pra olhos. Todos ótimos, todos de excelente qualidade. Com relação a glitter, gente, eu gosto de aplicar glitter com pincéis sintéticos, de cerdas sintéticas. E eu uso muito esse aqui que vem na paletinha da Naked, só porque ele é pequenininho e é preciso. E eu gosto muito dele por causa disso. Mas é claro que você pode procurar outras opções no mercado nacional. Esse aqui, por exemplo, é da Macrylan também. E ele é de cerdas sintéticas, então também dá pra aplicar com ele glitter. Então eu recomendo que se você for trabalhar com glitter, se você gosta muito de glitter, que você compre um pincelzinho de cerdas sintéticas porque eu acho que ele trabalha melhor e que ele aplica melhor o glitter na pálpebra. O pincel, que é o pincel mais comentado da história desse canal, que é o pincel que eu uso aqui abaixo da linha d'água, que é o pincel de topo reto de precisão. Gente, o que eu mais uso é esse aqui, que é o da réplica da Mac do meu kitzinho. Ele é muito bom, sério, ele é bem fininho. Vocês já viram, porque eu uso muito esse aqui. Eu tenho esse aqui também da Maria Margarida, mas eu não gosto muito dele, eu não sei se é porque ele veio com defeito, mas eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Ele não veio certinho, tá vendo? Ele veio meio que gordo, sei lá, no meio. Olha a comparação com o da Mac. O da Mac é certinho, ele é retinho, sabe? Ele é tipo um retângulo certinho. E é por isso que eu prefiro esse aqui da Mac só por causa disso, porque não sei se é porque o meu veio com defeito, mas porque esse aqui não é retinho quanto esse aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que esse pincel é um pincel necessário, super necessário, porque ele é bem preciso e você consegue colocar a sombra certinho aqui abaixo. Esse pincel, sério, eu não vivo sem ele e eu acho que todo mundo deveria ter um desse. Só pra falar mais um pouquinho dele, a única marca nacional que eu vi que tem desse estilo é a Maria Margarida. se vocês souberem de outras marcas que tem pincel desse estilo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Pra finalizar, os pincéis de óleo eu separei esses pincéis aqui de precisão. Dois pincéis lápis, como eles são chamados, tá? Eu gosto muito de usar pincel lápis pra esfumar aqui abaixo, tipo, eu aplico a sombra com o pincel de topo reto e pra deixar ela bem esfumada eu venho com o pincel lápis porque ele é bem preciso. Ou também pra fazer detalhes aqui na pálpebra móvel ou iluminar no cantinho interno. Tudo eu uso esse pincel porque ele é bem preciso, tá vendo? Ele tem a pontinha meio que afunilada assim, por isso que ele é chamado de lápis. E, gente, eu tô ficando sem voz, né? E eu tenho esses dois. Esse aqui que é a réplica da Sigma que eu comprei junto com aquele outro de esfumar. Já até apagou já. E esse aqui que vem no kitzinho da Maria Margarida. Eu gosto muito dos dois. Os dois comprei muito bem o papel deles. Eu também separei junto com eles porque também ele serve também pra fazer esse esfumado aqui e também pra fazer detalhes e tal. Aplicar debaixo da sobrancelha a sombra. Que é esse aqui que vem no kitzinho da Lu Ferraz. Que é desse formatinho aqui. Então você não precisa de um pincel lápis desse formato aqui. Esse pincel também cumpre o mesmo papel do pincel lápis, tá, gente? Então se vocês não acharem pincel lápis, procuram um pincel que seja parecido com esse aqui que também vai fazer a mesma função. Antes de terminar o vídeo, eu queria vir aqui com fazer uma menção honrosa. Essa esponjinha aqui que você sabe que eu amo essa esponjinha. Essa esponjinha aqui é da Belize, é a 360. E ultimamente eu só tenho aplicado base e corretivo, principalmente corretivo. Eu não aplico corretivo com outra coisa que não for essa esponjinha porque ela deixa um acabamento perfeito e ela deixa natural, a pele também natural, sabe? Não deixa aquela pele com aspecto de base. E, gente, eu amo essa esponja. Ela evita que o corretivo craquele porque ela meio que pega o excesso de corretivo, sabe? Quando a gente aplica muito corretivo. Então, sem palavras, gente, essa esponja aqui pra mim eu não largo ela mais e eu acho que é um... Todo mundo tinha que ter uma esponjinha dessa, tá, gente? Eu acho que é um must have na maquiagem. Ah, muita gente me pergunta como que eu uso ela. Toda vez, todas as vezes, tá, gente, que eu vou usar, eu pego, molho ela com água e vou fazendo assim até ela ficar grandona porque ela dobra de tamanho, tá? Ela vem pequenininha, meio dura e depois que ela dobra de tamanho ela fica muito macia e ela é perfeita pra aplicar a base e corretivo. Então, gente, sério, se você não tem uma dessa ainda, experimenta porque eu garanto que você vai se apaixonar também. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se ainda ficou alguma dúvida, por favor, me deixe aqui embaixo que eu vou responder todos vocês, tá? E se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!